Do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo Caindo, 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 meu samba caindo Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, eu respeito a decisão Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, eu respeito a decisão Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, meu samba caindo Eu respeito a decisão, eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada e quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair, do tempo saindo, caindo, caindo, meu samba caindo Eu vejo a vida passar 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 Sair, do tempo saindo, caindo, 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 caindo Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada E quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair Do tempo, sair Cair Meu sangue vai cair Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada E quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair Do tempo, sair Cair Meu sangue vai cair Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada E quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair Do tempo, sair Cair Meu sangue vai cair Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada E quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair Do tempo, sair Cair Cair Meu sangue vai cair Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada E quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair Do tempo, sair Do tempo, sair Cair Meu sangue vai cair Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada E quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair Do tempo, sair Cair Cair Meu sangue vai cair Eu respeito a decisão Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada E quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair Do tempo, sair Cair Cair Meu sangue vai cair Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Quando ela quer mais entrada E quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair Do tempo, sair Cair Cair Meu sangue vai cair Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Ela sabe o que ela quer